Minhas companheiras estão acesas Só estou esperando o maior dos seus passos Em direção à porta Só aquele eu vou abrir pra você Entrar Só aquele eu vou abrir pra você Entrar Eu vou fazer as minhas delas de Deus Estou só te esperando Vamos morrer Vamos dançar Eu vou fazer as minhas delas de Deus 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 Semente eu vou fazer as minhas delas de Deus Tras minhas delas de Deus Você nunca está E aí 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 E aí